A pousada Normandie oferece quartos em São Lourenço. A pousada oferece Wi-Fi gratuito e estacionamento privativo. Na pousada Normandie, os quartos tem guarda-roupa e TV. Todos os quartos incluem banheiro privativo com banheiro ao chuveiro, enquanto alguns quartos oferecem vista para o jardim. Você pode desfrutar de um buffet de café da manhã. A equipe da pousada Normandie está disponível para fornecer informações na recepção 24 horas. A pousada fica a 45 quilômetros de São Tomé das Letras e a 20 quilômetros de Cachambu. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti